oiê pessoal tudo bem nesse vídeo eu trouxe pra vocês cinco lugares de american horror story coven que é a terceira temporada da série onde eu fui pra louisiana fui pra new orleans ela tem vários lugares cenários de american horror story e eu já quero deixar bem claro que tem vários spoilers nesse vídeo então se você ainda não assistiu corre lá pra assistir essa série e se você já assistiu e tá louco pra ver onde é o cenário e tem planos de ir pra new orleans cara bora lá o primeiro lugar que eu vou mostrar aqui pra vocês é a mansão buckner que fica no garden district em new orleans e também onde foram gravadas as cenas da miss verb shocks academy for exceptional young ladies não sei se eu falei certo mas vocês sabem do que eu estou falando não é mesmo e a mansão pertencia ao magnata henry buckner que construiu a mansão em 1856 com o intuito de que fosse maior que a mansão stanton hall em natchez no mississippi do seu ex-sócio frederick stanton a mansão pertenceu à família buckner até 1923 quando a prestigiada solé business school se mudou para mansão e ela é considerada a melhor escola de negócios do sul dos estados unidos até fechar as portas em 1983 agora a mansão ela é uma residência privada onde você pode alugar para passar o seu verão lá e custa apenas 20 mil dólares por mês ou se você quiser ficar uma noite custa 4 mil e setecentos dólares o segundo lugar que eu vou mostrar nesse vídeo é um lugar que deu vida é uma história real que se passa que passa na série que a mansão la laurie a história é a seguinte a mansão la laurie que foi construída em meados de 1832 é isso mesmo no qual madame la laurie ela se mudou para mansão com o seu marido e com as suas duas filhas ela era uma mulher muito bonita muito bem vestida e que ela era muito famosa por dar diversos bailes de galas da região ali de new orleans em um desses bailes acho que foi em 1834 a causa dela pegou fogo dizem que quando o corpo de bombeiros chegou na mansão ali no local quem tinha causado incêndio era um dos escravos o incêndio começou na cozinha da mansão e quando o corpo de bombeiros perguntou a ele o que tinha acontecido ele disse que preferia morrer queimado ao imaginar o que madame laurie poderia fazer com ele então naquele momento o corpo de bombeiros não tinha entendido nada do que aquele escravo estava falando até que eles começaram a andar pela mansão né ali pela casa quando chegaram no sótão e encontraram diversos corpos de escravos mantidos em cativeiro mutilados sem pele uma coisa assim horrorosa depois que essa notícia começou a correr pela cidade de new orleans a mansão ela foi saqueada por moradores ali da região e madame laurie fugiu para paris com as suas filhas onde passou o resto da sua vida então a mansão ela ficou em ruínas até 1836 e depois disso o local ali foi reconstruído e viraram vários comércios tipo de escola para meninas tinha barbearia tinha uma casa mal assombrada tinham várias coisas e ficou irreconhecível até que ninguém mais ninguém menos que nicolas cade ele tem várias histórias insanas assim por new orleans ele comprou a o espaço ali da mansão onde era mansão e mandou restaurar em na versão original ali da mansão e ele restaurou cara ficou bem parecido com o que era antigamente e depois ele perdeu a mansão porque ele entrou em situação de falência em 2009 hoje em dia a toda a mansão ela é uma propriedade privada que pertence a um comerciante texano muito rico chamado michael wallen que nada bobo que ele é ele continua morando no texas mas ele tem uma funcionária que cuida e mora naquela mansão e ela já disse ter presenciado assim algumas atividades paranormais pela casa imagina você morar numa mansão gigantesca onde aconteceram várias crueldades claro que você vai presenciar atividades paranormais inclusive tem uma reportagem que a funcionária dele dá para um jornal local lá de new orleans ali em louisiana e ela conta tudo nessa reportagem as coisas que ela já presenciou etc e tal que inclusive se você tiver interesse em ver eu vou tentar encontrar esse link e deixar aqui nos comentários pra vocês o nosso terceiro lugar é o galliard house que é onde o pessoal usa o exterior do galliard house como se fosse a mansão la louis na série ele é um prédio de 1850 que hoje é considerado um marco nacional histórico e também museu muito importante na cidade de new orleans nesse lugar tem um grande acervo de imóveis e utensílios domésticos que eram usados em 1850 pelos moradores da região e também nesse mesmo lugar tem um quartinho tem tipo tem um jardim gigantesco do lado de fora e também tem esse quartinho que eram usados pelos escravos esse museu ele é aberto para visitação você pode ir tem tours eu não entrei mas parece que ser bem legal então se você tiver muito interesse em ver só você ia ficar bem do lado da mansão la laurie eles são bem pertinhos um do outro o quarto lugar que visitei mas também só pelo lado de fora foi a irmã grima house que é o lugar onde foi gravado o primeiro episódio da temporada a casa é uma mansão federal do ano de 1831 e assim como galliard house é um marco nacional histórico e também opera como um museu a casa ela tá aberta para visitação também se você quiser entrar em tours guiados então caso você tenha interesse custa 15 dólares por pessoa então é isso pessoal espero muito que vocês tenham gostado e caso vocês tenham gostado desse estilo de vídeo que eu quero muito trazer aqui para o canal comenta aqui embaixo deixa aqui embaixo e me conta o que você achou se foi legal ou não porque eu quero trazer de outras coisas mais relacionadas aqui a são francisco porque tem muito lugar que tem séries gravadas e filmes e etc e tal e algo que eu queria muito trazer aqui para vocês então deixa aqui embaixo se você gostou e além disso se inscreva no canal né para acompanhar os próximos vídeos e deixa o seu like e é isso pessoal beijo enorme e tchau 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 tchau